O subúrbio da central foi a pioneira A pedete principal do subúrbio da central foi a pi... Alô, Serrinho, o trem! O trem de luxo bate Na exalteira sua É dia 18 de junho, festa do Império Serrano Mesmo com o palco apagado A ponteuza é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu a ventre E o trem de luxo bate Na exalteira sua É sua arte Madureira Mesmo com o palco apagado A ponteuza é o infinito Continua a estrela Brilhando no céu Continua a estrela Brilhando no céu Continua a estrela Brilhando Veja a maravilha Alô, Parimera, Raquete, Pinto, Oliveira e Serrano aí, ó Mas vejam, vejam Essa maravilha de cenário É um episódio glicário E um artista no sonho genial Escolheu para este carnaval De um asfalto como passarela Será aquela O Brasil é forma de aquarela Passeando pelas edanias de Amazonas Conheci o vaso sem reparar E no Pará, da Ilha Gilmarajó E da velha cabana do Jumó A minha tá indo um pouco mais Reparei com lindos coqueirás Estaba, Estaba no Ceará E pelo Serrano Queira, de Napoela E de Nascimento E no Pará, da Ilha Gilmarajó Fiquei agadiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Cajual e do Acarajé Da noite de magia do Pernambé Depois de atravessar as matas do Ibu Assistindo em Pernambuco A festa do freio e do Maracatô Nas ilha tem o seu destaque A arte da beleza que temor é Bendito de garola pela serra São Paulo, hein? Eu vou incorporar! A noite pelo Serrano! Olha o centro-aeste! Tudo é belo e temido! Matinho! Olha o Rio de Janeiro! O brilho! De sabaz e batulhadas! De malandas de coladas! Que é que é no dentinho! Brasil! Essas notas mesmo matas! Cachoeiras e cajetas! De colorido sutil! Brasil! E esse lindo céu azul de anil! Eu levanto em aquarelo meu Brasil! Lalaia! 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 Obrigado família Roquete Pinto! Chega o convívio de presidente! A toda equipe! Ao portão! A toda equipe! Obrigado sexta-feira! Obrigado Deus! Obrigado aos convidados! Obrigado a cada um de vocês aí do outro lado da linha! Pessoal do YouTube! Pessoal do Facebook! No Twist também! Estamos aqui toda sexta-feira! Ao vivo! Uma vez por mês! Roda de samba do Ito! E olha só! Segue o Ito no Instagram! Segue o Ito no Instagram! Muita coisa boa lá! Meu disco novo! Carreira Solo! Ito Melogia do Império Serrano! Ito Melogia com o projeto com autismo! Muita coisa boa! E amanhã! Tem novidade na Record! Uma da tarde! Se liga uma hora da tarde! Uma hora da tarde! Camujerê! 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 Camujerê!